Vamos falar um pouco sobre a lerdeza do poder público? Pois é, a Prefeitura de Aracatuba tem demorado muitos meses para arrumar muretas de proteção que foram derrubadas em acidentes de trânsito. Tem trecho, meu amigo, que só falta o bolo, viu? Está completando aniversário já. A gente recebeu muita, mas muita reclamação pelo nosso WhatsApp. Então falou o seguinte para os nossos repórteres. Vão para a rua, vamos checar o que está acontecendo para mostrar para os amigos de casa. Vamos ver. Este trecho da Avenida João Arruda Brasil, na área central de Aracatuba, está sem a mureta de proteção depois que um carro bateu e por pouco não despencou e caiu no córrego Machado de Melo. Quatro meses se passaram e a situação está na mesma. Moradores indignados com a lentidão gravaram vídeos e mandaram para o WhatsApp do SBT interior. Mesmo com a placa de interdição, o perigo ainda existe. Ninguém se arrisca a passar a pé por aqui. O Paulo passa todos os dias de moto pelo trecho, já que trabalha ali perto. O medo é grande. Com a mureta já é difícil. Sem a mureta aumenta mais o risco ainda, né? Eu acho que deveria ter mais estrutura ali, com certeza. Até mesmo para vocês pedestres que passam por aqui, a senhora até evita passar por lá, né? Ou mesmo alguém de moto, né, se perder o controle, pelo menos tem a mureta para segurar. Na mesma avenida, cerca de um quilômetro de distância desse primeiro local, a gente encontra o mesmo problema. Olha só a situação. Sem mureta de proteção. Eu até contei. São 20 passos, desde aquele começo até o fim. E olha só, as pessoas que passam por aqui, se é que alguém se arrisca, vai encontrar no meio do caminho buraco, muita sujeira. E caminhando mais um pouco aqui, a gente consegue perceber que nesse ponto, existe até um afundamento, olha, um buraco, colocando ainda mais em risco a vida das pessoas. E olha só, bem em frente desse local, existe uma UBS. Portanto, o número de pessoas que passam por aqui é muito grande. E até agora, nenhuma providência foi tomada. Já perto do zoológico, só mesmo os patos para se arriscar a ficarem no valetão. Algumas muretas até foram pintadas recentemente, mas a recuperação não levou em conta os locais onde não há nenhum tipo de proteção. Há quatro quilômetros dali, na zona leste de Araçatuba, o perigo é ainda maior. Os moradores estão preocupados com a situação da ponte que passa sobre o rio Baguaçu. Parte da mureta de proteção foi derrubada por um carro no final de julho. A única medida adotada pela prefeitura até agora foi colocar fitas no local. É perigoso. Acho que tinha que ter mais proteção, né? Dá um medo. Ainda mais eu que atravesso todo dia para ir trabalhar. Vamos falar a verdade, é muita falta de respeito do poder público com a população, né? Quem está ali passando todos os dias, é assim, durante o dia consegue identificar o que está acontecendo. Mas e na parte da noite? Quem está passando não conhece a área. Numa dessas, sofre um acidente. Já tem muitos casos nessa mesma avenida, que a gente já contou várias vezes aqui no jornal, sobre acidentes que acontecem, que carros que caem naquele ponto, ou então motociclistas que se envolvem em acidentes, com a mureta já causam transtorno grande. Imagine sem ela, o risco acaba aumentando bastante. Fomos atrás aí do poder público, prefeitura de Aracatuba, né? Vê o que eles dizem sobre o assunto. Falaram o seguinte, Casa Grande, conserto da ponte da Rua dos Fundadores está sendo realizado, não deu prazo de quando vai terminar. Em relação aos outros pontos que o Vitor Moretti mostrou para a gente, que foram denunciados pelos telespectadores, a prefeitura falou que também serão consertados, mas para variar, né gente? Não trouxe nenhum prazo. É aquela velha máxima. Promete, depois fala que vai consertar, aí depois as pessoas acabam esquecendo e vai ficando. Vai empurrando com a barriga, mas a gente não esquece não, tá de olho e vamos ficar em cima para tentar resolver esse problema para quem fez a denúncia para a gente.